E nesta sexta-feira o INSS encerrou o projeto piloto a Teste Médio, uma parceria com os Correios para agilizar a liberação do auxílio por incapacidade temporária. Foram realizados cerca de 200 atendimentos. Esse projeto deverá servir de modelo para implantação em outros estados. Durante uma semana, a Central de Atendimento 135 ficou bloqueada para agendamento de perícia inicial para auxílio por incapacidade temporária. A medida foi adotada para direcionar os segurados a uma das sete unidades que participaram do projeto. Tivemos mais de 200 atendimentos. Desses 200 atendimentos, mais da metade já foram protocolados o requerimento. Então a pessoa já saiu com o pedido feito em mãos. O Ateste Médio é realizado em parceria com os Correios. A ferramenta substitui a perícia médica presencial por análise documental eletrônica em casos de benefícios de curta duração, de até 180 dias. Toda a entrada do auxílio por incapacidade temporária, que era o antigo auxílio doença, ele se dá agora através do Ateste Médio. Então esse piloto, ele vem exato de forma estratégica para podermos, então, nacionalizar para todo o Brasil. Funciona da seguinte forma. Você precisa de um atestado médico e de um documento com foto. Então, se você estiver no hospital, se você estiver acamado em casa, pode ir uma esposa, um marido, uma amiga, alguém que ajude e que possa ir, levando essas duas documentações, repetindo, que é um documento com foto, o documento tem que ser o original, e um atestado médico de até 90 dias. Então você leva isso aos Correios e pode dar entrada no pedido do benefício. Em Sergipe, 17 mil pessoas aguardam por algum serviço na fila do INSS. Mas, de acordo com a gerência executiva aqui no Estado, com a média semanal de 600 novas solicitações, não dá para falar em zerar esta fila. O mais importante é reduzir o tempo de espera do segurado. A fila nunca vai ser tão reduzida devido ao crescente número de entradas. Mas o tempo de espera para o cidadão dar entrega do resultado da sua perícia e do seu benefício é o que importa. Então, se a gente conseguir reduzir esse tempo de espera para que o cidadão tenha, imediatamente após o seu afastamento, consiga receber seu benefício em tempo hábil de arcar com seus compromissos financeiros, é o ideal. Todo esse trabalho já tem dado resultado, os números são positivos, colocando o Sergipe em destaque no Nordeste. Sim. A avaliação social, a gente chegou de 180 dias, hoje a gente já tem um tempo médio de espera de 22 dias. É o menor do Nordeste. Foi uma redução bastante significativa. A perícia médica, a gente também tem a redução pela metade, ainda não é o que a gente deseja, mas já é uma redução bastante significativa com a ampliação dessa perícia conectada e com a ampliação do teste médio, a ideia de que a gente alcance o tempo médio ideal de espera de 45 dias.